O inverno tá chegando e o friozinho aqui em Barra do Choça é rigoroso. E você não pode deixar de garantir o seu edredom pra ficar bem aquecido. Chegou pra gente uma variedade de edredons da Altenburg. Temos em todos os tamanhos, solteiro, casal, queen e king. E olha só, vem cá comigo. Temos várias cores e estampa pra você escolher. São super quentinhos de plush. Dupla face e só de plush. Olha só, várias opções. Então vem pra cá.